É, vamos ver se ele tá com ele. Hoje não é o Pedro. Ah, hoje não é o Pedro. É, é o Pedro. Quem tá ao vivo? Não. O Beto. O Beto. Bom, pessoal, boa tarde. Fecha o esquerdo. Boa tarde. Ah, é claro que é só uma rodada na liderança. Cada rodada tudo pode mudar, lógico, porque temos aí uma distância muito pequena do primeiro até o quinto colocado, mas cria uma expectativa diferente pra um time que, pra você, ter agora o Corinthians na liderança, né? Encargar um jogo aí pro Corinthians vai ser uma referência por estar na ponta da tabela? Não, só dá satisfação. Ficamos contentes de ter alcançado a liderança. Mas, é, nada que modifique, não. Nós temos bastante consciência. Acho que até o que é uma das coisas que ajudaram a chegar na liderança é a consciência das nossas limitações. Nós sabemos disso e entendemos e usamos ela da melhor maneira possível. Isso tem ajudado a gente bem. Por falar em limitações, você vai ter uma de ataque agora, porque vai ter que fazer uma mudança forçada a isso pelo cartão do André. O que você imagina pelas opções que você tem no elenco? Você já utilizou naquela posição da Lilo, você já utilizou por ali no oceano. São as suas principais opções ou pode surgir algo diferente? Pode surgir algo diferente. Eu vou agora, no treinamento, vou experimentar. Vou experimentar ali, fazer uma movimentação, para ver. Aí, dependendo da resposta, eu vou decidir nesse treinamento. E fazia muito tempo que o Corinthians não tinha o esquema tático 4-4-2. Até em alguns jogos, durante a partida, tinha essa postura tática, mas desde o começo do jogo fazia tempo que o Corinthians não jogava. Ficou do seu agrado? Era o que você esperava? Sim, sim. Foi bom. A resposta foi boa nesse jogo. Porque, nós já tínhamos conversado aqui, a busca é de equilibrar. A equipe, ela ter também um poder ofensivo forte. E, nesse jogo, nós conseguimos isso, porque a movimentação foi boa, continuamos com as nossas virtudes e acrescentando isso. Uma boa movimentação e com força e criatividade no ataque. E o objetivo é isso. Uma pena, e a gente já vai ter que mexer. Uma pena, é isso. Mas, por outro lado, nós já trabalhamos, assim, não essa formação e treino, mas já trabalhamos com outros jogadores na função. Por isso, acreditamos que a gente vai poder repetir essa mesma eficiência. E é claro que, no ano passado, o time do Corinthians apresentou resultado, mas também apresentou um bom futebol. E, esse ano, é claro que o torcedor quer, do mesmo jeito, apesar do desmanche, quer também um futebol bonito. Para ser campeão brasileiro, precisa jogar bonito ou tem que ser eficiente? É, e se tratando de futebol brasileiro, tem que jogar bonito também, porque nós temos capacidade e qualidade para isso. Mas, como a cultura nossa, a exigência maior por tudo, pela cobrança, pelas críticas, é de resultado. As vezes, não se analisa muito bem o que se faz, não se analisa bem um trabalho bem feito, o resultado é quem dita. Então, com isso, a gente perde muita coisa, mas perde até, assim, a possibilidade, a tranquilidade para você poder elaborar um trabalho que possa jogar, jogar bem, ser eficiente e jogar bonito, porque nós temos jogadores para isso. Mas, como exige-se que venha resultado acima de qualquer coisa, aí a gente fica também nesse meio aí, tentando se equilibrar. Gustavo, tudo bem? Tudo bem. O Wilson e também o Camacho são jogadores que já vêm treinando, fazendo essa parte de transição há algum tempo aqui no gramado. Eles devem reaparecer na lista de relacionados para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E, se sim, o que ganha o seu time com o retorno desses dois jogadores? Não, ainda não. Eles estão completando essa transição, já estão trabalhando juntos, mas ainda existe uma distância para os jogadores que estão já indo para os jogos, jogando e ficando na reserva. Então, a gente tem que ter esse cuidado e colocá-los no melhor, porque também há preocupação no risco de uma nova lesão, qualquer coisa. Então, a gente espera, assim, primeiro eles ficarem bem mesmo, para dar segurança para a gente colocá-los de volta. E você volta a pisar na Arena da Baixada, né? Um estádio de um outro clube pelo qual você jogou, você foi treinador também. Você prega sempre aquela igualdade de importância para todas as partidas que o Corinthians realiza e que você é treinador. Mas, enfrentar um clube que você já foi treinador, você já jogou, existe algum sentimento diferente? É mais especial de homofóbica? Não, se tratando de Atlético ou de alguns outros clubes que eu joguei, eu sinto muito prazer. Não tem isso não, porque nós já estamos acostumados a esse tipo de encontro, né? É assim, com clubes, com amigos, com treinadores que temos um bom de relações, então a gente sabe separar bem. E é sempre um prazer ir voltar ao Atlético, que tem aquele estádio ali que é uma coisa maravilhosa, bacana, exemplo, a ser seguido. E a gente vai lá jogar e sabe que em Corinthians e Atlético, o estádio vai estar lotado. E sabemos que com isso, o ingrediente, o que é mais importante, grande futebol, isso que nós queremos. Cristóvão, boa tarde. O Corinthians, ele é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Esse também é um dos fatores pelo time estar na liderança. Se não me engano, são quatro vitórias fora de casa até o momento. Esse é um dos fatores primordiais que o Corinthians está na ponta hoje? Hoje sim, porque também nós pontuamos bem também em casa, apesar dos últimos dois jogos termos empatado, mas pontuamos também em casa. E quando você faz essa diferença fora, ela faz isso aí, faz com que você dê um salto. Sim, isso ajudou bastante para que estivéssemos nessa posição que estamos. Com certeza você, agora na hora do almoço, acompanhou o sorteio da Copa do Brasil e o resultado do Corinthians enfrentando o Fluminense, decidindo a vaga em casa. Queria que você falasse um pouco sobre esse confronto. É, sempre no confronto de mata-mata existe essa pergunta. É uma pergunta difícil de se fazer, na verdade, ou de se responder. Essa coisa é melhor você jogar o primeiro jogo em casa ou fora. Eu acho assim, você tem que estar preparado e o teu time ser um time que jogue bem dentro e jogue bem fora. Porque aí fica indiferente. Na verdade, a dificuldade é o adversário. Então é um clássico do futebol brasileiro. A gente já começa na primeira fase aí, pegando uma dureza que não foi assim para todos. Mas já é um teste. Passando bem nesses testes também, a gente já fica com um preparo maior para as próximas fases. Cristão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A gente vê aí uma briga acirrada pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Desses cinco primeiros times, três são aqui do estado de São Paulo. Três da Santos, o Palmeiras e o Corinthians. Tem uma explicação para isso, que o futebol paulista está nessa ponta do Campeonato Brasileiro? Qual é a leitura que você faz disso? Eu falei uma vez sobre isso. Eu acho que os times paulistas estão estáveis durante mais tempo. Eu acho que eles se estruturaram e estão administrando essa estabilidade com mais tempo. E isso diferencia no futebol. Você tem que ter boa estrutura, tem que ter estabilidade de administração. E, claro, antecipar as coisas. Trabalhar bem. Olhando sempre na frente. Eu acho que os times de São Paulo estão fazendo isso há mais tempo que os outros. Temos outros exemplos, claro, em outros estados também que estão trabalhando bem. Mas, aqui em São Paulo, ter mais clubes fazendo isso dá essa visibilidade. Fala-se muito de título simbólico do primeiro turno. Não tem taça, não tem comemoração de torcida. Mas por que é tão importante terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na ponta, pessoal? É, só responde, para mim, só responde que se você terminar em primeiro é que você pode chegar em primeiro no final. Isso eu vejo nisso. Agora, quer dizer, não é assim que seja esse. Porque no grande momento mesmo são as rodadas finais. Isso tem que estar na ponta. Porque aí é a hora do espírito final. Então, nós pensamos assim. É importante e é importante. Nós vamos brigar para isso. Para chegar em primeiro no final, no primeiro turno. Mas, é de uma forma natural porque é o nosso foco. Nosso objetivo está traçado e ele é bem claro. Então, ele independe da gente ficar se preocupando com a colocação. Tem coisas mais importantes que fazem com que a gente chegue em primeiro. Para nós, daquilo que nós fazemos e conversamos e traçamos para fazer. Para trabalhar, a maneira de trabalhar. Essas coisas, elas são mais importantes e decisivas. E são as coisas que conduzem a gente ao primeiro. Cristóvão, o Corinthians a gente vê nas redes sociais, na mídia e até entre os próprios torcedores. Mais críticas do que elogios. Você está convivendo com bastante crítica desde que você chegou aqui. E, de repente, o time aparece na liderança isolada do campeonato brasileiro. Críticas, principalmente, relacionadas ao ataque. Porque a defesa do Corinthians é a melhor do campeonato. Você acha que essas críticas são justas? Ou o Corinthians está recebendo crítica demais para o time que está em primeiro? O futebol não é justo. Então, não posso reclamar de nada. E aí, esse tipo de coisa, você tem que responder com trabalho e resultado. O meu foco é esse. Eu estou trabalhando para procurar dar resultado de um trabalho, dar seguimento no trabalho que não é fácil, é muito difícil. As circunstâncias são muito difíceis por tudo que cerca. E eu estou focado nisso. Então, na verdade, eu não tenho muita preocupação. Eu quero, assim, ver o que eu estou fazendo, as ideias que eu estou passando, que sejam bem entendidas e sejam bem traduzidas. Até então, estamos caminhando bem. Se continuarmos aqui, assim, daqui a pouco muda-se de ideia. E você falou que na ausência do André, você vai testar outras opções além do Luciano e do Danilo. Você ainda espera um atacante para ser o reserva ou brigar com o André pela nota? Então, eu espero e vou ter. A gente está, nós estamos trabalhando, trabalhando com isso. Estamos pesquisando para fazer uma contratação. Não temos grandes possibilidades, porque se você tem uma grande possibilidade econômica, você tem mais facilidade para poder indicar. Aumenta-se o universo. Não é o nosso caso. Então, por isso, a gente está pesquisando bem, porque é dentro daquilo que nós podemos investir. Até por essa dificuldade, é interessante essa sua frase, vou ter. O que te dá essa certeza? Porque está acordado. Está acordado e está feito. E você acordou com o Gustavo, do Cristiúma? Não, estou acordado com a minha direção. Sim, mas é claro que você tem um pensamento. Você tem um pensamento. Esse é o pensamento do Gustavo, do Cristiúma? Não, nós temos um... Olha, é garimpar, né? Então, aí a gente tem que... Está todo mundo trabalhando muito por isso. Até porque é uma posição em que todo mundo quer e todo mundo precisa. Você pode olhar e todo mundo quer contratar. Então, aí, quer dizer, quem tem mais possibilidades de investimento, aumenta o universo. Quem não tem, aí tem que pesquisar muito mais ainda. É o que nós estamos fazendo. Me permita voltar na situação da Copa do Brasil. Nos últimos seis confrontos, mata-mata ou mata, quando o Corinthians decidiu na Arena, nos últimos seis confrontos, venceu apenas um nas quartas de final desse ano, para o Red Bull, e teve cinco eliminações. Campeonato Paulista em dois anos, Libertadores em dois anos e a última derrota na Arena, que foi na Copa do Brasil para o Santos. Por que você acha que o Corinthians não vai bem quando precisa do resultado na sua Arena? É a ansiedade, é a cobrança da torcida? Você acha que isso pode pesar um confronto tão tradicional com o Fluminense? Aí é difícil para mim, né? Eu não posso opinar sobre isso, porque eu não tenho conhecimento. Eu acompanhei, mas não sei porquê. Às vezes, essas coisas acontecem. Mas eu acho que se a gente olhar um pouco para trás também, o Corinthians já decidiu e já levou também. E tem, coincidentemente ou não, a coisa que vai discutir. Eu não tenho capacidade hoje para poder discutir sobre isso. Mas o que cabe a mim é uma grande chance de começar a mudar isso. Vamos agora para o mata-mata. E a gente vai decidir em casa. É a chance que nós temos que começar a mudar. Nós vamos trabalhar para mudar. Cristóvão, ainda aproveitando a questão do tema da Copa do Brasil. Você disse que a equipe ia ter que se reforçar, porque ia começar a disputar duas competições. Isso, por enquanto, não aconteceu. Você acha que se os reforços não chegarem, o Corinthians vai ter que priorizar o Copa do Brasil ou a Copa do Brasil? É porque nós precisamos ter um grupo maior para poder discutir. Porque a temporada, ela exige que você tenha fôlego. E fôlego é isso. Você tem um grupo em que você possa, por exemplo, que não seja priorizar, mas que você possa trocar para poder cuidar melhor dos jogadores sem isso interferir na performance. Então, a ideia é essa. Por isso, nós precisamos e nós vamos fazer. Nós vamos trazer. Ainda dá tempo. Ainda tem uns tempos para isso. Está em cima. E também, essa coisa de priorizar, normalmente isso acontece quando chega na fase final. A fase decisiva. No começo, não. Porque, inclusive, é quando for jogar, vai ser só uma sequência sem semana cheia. E os jogos têm um espaço suficiente para a gente administrar, pelo menos no começo. Quando você tiver ou ser obrigado a escolher, isso vai ser mais lá na frente. E aí, nós estamos preparados, estamos querendo buscar a condição de estarmos com um grupo que a gente possa fazer isso e aí atacar nas duas frentes. Na verdade, a vontade é essa. O que eu quero é esse. Atacar bem nas duas. E agora, falando desse seu período aqui no Corinthians, pouco mais de um mês e meio. No domingo, você atingiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber o que você pensou nessa volta para São Paulo, depois de atingir a liderança, com oito jogos, cinco vitórias, dois empatos, só uma derrota, 70% de aproveitamento. Os seus melhores sonhos, você imaginava que ia conseguir tão rápido chegar à liderança e fazer o time jogar mais ou menos com a sua cara? Eu não... O problema da minha cabeça e de vocês, eu já expliquei aqui no outro dia, porque vocês são muito acelerados. Então, eu não tenho essa velocidade que vocês têm, e daí eu penso com mais tranquilidade. E, quer dizer, quando eu cheguei aqui, até a minha chegada, ela é cheia de projeções, cheia de futurologia. E o que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu não pensei no que se eu ia estar na liderança, não. Eu pensei assim, o que era claro para mim, era que era uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de estar em um grande clube, forte, estruturado e sólido. Então, isso para mim era claro. E dali eu tenho que aproveitar isso. E aí, de alguma maneira, estou indo bem, estou gostando. E, claro, agora, sem entusiasmo nenhum e sem ilusão nenhuma, essa coisa de liderança. Você vê essa última rodada em que a gente ficou líder, quanta gente podia ter ficado na liderança? O Grêmio, cotado aí, justamente, como cotada ao título, estava junto com a gente ali, poderia ter ficado com o líder. Já caiu. Então, o Palmeiras estava há quanto tempo na primeira. E aí, vamos, os resultados são assim. A gente pagou o jogo do Figueirense, foi uma comoção. Aí, São Paulo, o governo do América não deram tanta atenção. Aí, o Grêmio foi lá, precisando da vitória para poder ficar na ponta com a gente. Isso atrapalhou. Isso é campeonato brasileiro. Então, por isso que eu tenho esse entusiasmo. Eu estou contente. Estou muito contente. Agora, não tem esse entusiasmo, não, porque isso é muito ilusório. Ainda falta um turno. Um turno, o Campeonato Brasileiro é uma vida. E muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer. Um campeonato que tem cinco, seis, sete que podem ganhar o campeonato, não é mole, não. Isso no mundo não tem. Só no Brasil. E aí, é duro por isso. Então, se entusiasmar, porque tem que cuidar dos meninos ali para eles ficarem focados, estão com a cabeça boa. Isso sim, com a cabeça boa, aí a gente vai andar bem. Cristóvão, boa tarde. Boa tarde. Duas perguntas, por favor. Você disse da possibilidade de mudança no ataque. Eu queria saber se existe, se você pensa em mais alguma mudança além desse nove. E também existe uma chance de saída do Bruno Henrique, do Corinthians. Ele tem um propósito de futebol italiano e o Corinthians está tentando segurá-lo. Eu queria saber como você administra essa possibilidade de perder um jogador titular. Isso aqui, desde o começo do ano, tem sido complicado, porque quando isso começou, o Corinthians foi se desfazendo. Mas como é um clube de estrutura e que trabalha bem, ele tem essa capacidade de se reestruturar. Só que, como isso requer tempo, aí que fica meio complicado, porque tem que ter tempo para isso. Então, isso é uma coisa que preocupa. Não teve nada oficial em relação a ele, nós estamos lendo aí, é que existe esse interesse, mas ainda não teve nada oficial. Então, a direção vai tratar bem disso. Tomara que dê tudo errado. Cristóvão, voltando sobre a opção que você deve mandar a cá para amanhã. Aí a gente fica pensando nas possibilidades que você tem. Ontem o Luca treinou aqui, fez um treino em que boa parte, quase todo treino, ficou ali jogando em uma área mais central do ataque. O Luciano alternou entre lá e jogando mais de forma centralizada. O Luca pode ser uma boa opção, você enxerga características nele que podem desinteressar essa função. Eu me pergunto por quê. O jogador que treina assim, quando entrou a parte dos jogos, é o passado, o titular era a perna e foi o lado esquerdo. E aí, o professor Mar, junto a isso, queria também uma explicação sua sobre o Guilherme. Porque muita gente já fica assim, poxa, uma opção no ataque, o Guilherme seria interessante, porque ele jogou ali no Atlético Mineiro. Diz que desempenha bem essa função ainda, mas ele não jogou assim aqui no Corinthians, nem mesmo no Contínio. Eu queria que você falasse dos dois jogadores e suas características nessa posição. É, eu vou passar pelo Guilherme, existe isso sim. Mas, como foi a primeira experimentação, e o Guilherme eu vejo ele assim, colocado, quando a gente estiver um pouquinho mais pronta. Porque o jogo dele é um jogo muito inteligente, ele é um jogador muito talentoso, o jogo cerebral é muito importante. Mas nós estamos numa fase buscando outra coisa nesse momento. Então, aí, talvez, arriscar isso agora, vai arriscar demais. Então, estamos indo por outro caminho, que vai caber ele na frente também, ele vai dar essa alternativa que você falou. Sim, em relação aos outros jogadores, nós treinamos justamente no treinamento, porque não foi só agora, não. Já fizemos isso, desde que eu cheguei em outras ocasiões, alguns jogadores que eu percebo que pode fazer uma outra função, em alguns treinamentos que eu coloco ele fora da função que normalmente ele joga. Eu vendo dele uma possibilidade. E aqui tem alguns jogadores que podem fazer isso. Todos esses que você falou, é verdade. Eu faço isso. E o momento, o momento agora, eu vou precisar, eu já comecei a colocar, ontem também, está mais próximo do jogo, aí hoje eu vou fazer mais um ponto. Cristóvão, nessa garimpagem que você está falando, é mais fácil você garimpar um jogador da Série A, que não jogou sete vezes, ou um jogador da Série B, que não jogou em Dias? Bom, duas coisas são difíceis, porque é da Série A, eu acho que o que não jogou sete vezes, eu acho que o universo tem, é menor, né, meio pequeno, eu acho que, e aí é difícil também, você encontrar um jogador que não jogou e que possa resolver o seu problema, mas não estão de olho, sim, a Série B é o universo maior, mas é que tem, você tem que, nessa análise, você tem que pesar muitos aspectos para poder trazer um jogador, é muito difícil, às vezes, também, você decidir por isso, porque aí é vir para aqui, e ter que vestir essa camisa, e ter que jogar, tem esses aspectos todos que tem que ser, tem que ser pensado também, mas é, tem uma hora que você tem que apostar. Então, eu queria que você falasse sobre o Danilo, que tem contratos até o fim do ano, até pouco tempo o Tite estava aqui, ele vinha jogando um pouco, e a gente vinha olhando para ele como jogador que encerraria o ciclo dele no Corinthians do fim do ano, e aí você chegou e tem usado bastante, ele já usou como titular, todos os jogos tem colocado ele, o que você falasse da importância desse jogador, e as características que você está vendo nele para utilizar? Ele, não só pela experiência, a experiência dele, claro, conta muito, é um jogador vencedor, e que tem muita clareza do jogo, ele tem muita clareza do jogo, ele lê o jogo, e tem qualidades técnicas que encaixam no nosso time, às vezes para iniciar, outras vezes para entrar depois, Então, ele tem sido muito útil e é um jogador bastante importante, por isso a gente tem usado. Em relação à carreira dele, não posso opinar, eu não sei o que é que ele pensa, o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo aí, tem sido útil, e esperamos assim contar com ele aí até o final da temporada. O que ele está trabalhando, o que ele está trabalhando,